O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou o adiantamento do Natal em meio à crise desencadeada após as eleições presidenciais de 28 de julho. Ele foi proclamado vencedor, mas a oposição denuncia o resultado como fraudulento. Na segunda-feira, Maduro disse durante seu programa de televisão que, em agradecimento ao povo, ele adiantou o Natal para o dia 1º de outubro. O presidente venezuelano ainda exaltou a paz instaurada no país após ataques contra o governo. Protestos surgiram na Venezuela contra a reeleição de Maduro, enquanto a oposição liderada por Maria Corina Machado e o candidato Edmundo Gonzalez Urrutia reivindicam uma vitória com mais de 60% dos votos. As manifestações deixaram 27 mortos, 192 feridos e mais de 2.400 detidos. Incluindo mais de 100 menores. Maduro responsabilizou os dois líderes da oposição pelos distúrbios e pediu que fossem presos. O Ministério Público acusou Urrutia de 75 anos na segunda-feira por crimes relacionados à desobediência às leis e conspiração. A investigação do candidato também se deve à divulgação de atas eleitorais em um site criado pela oposição, que diz que os documentos comprovam a vitória no pleito. É. Ciência simples venada de 50 א الزatão énytão. annat 1 A вечEN rubem O Ministério Público acute de Seis AQUËF CIDADE A MENUNAPSO IZ